A ministra Luisa Bairros da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial participou hoje do programa Bom Dia Ministro. Ela informou que a secretaria assinou um acordo com a Petrobras para implementar estratégias conjuntas de fortalecimento de ações afirmativas, promoção da igualdade racial e combate ao racismo. O que nós vamos fazer com a Petrobras é exatamente isso, é colocar dentro dos mecanismos que existem para a seleção das produções critérios que passem a valorizar aquilo que representa também a cultura e a arte negra no país. Uma coisa que eu sempre tenho dito é o seguinte, se nós não alterarmos os padrões do patrocínio cultural no Brasil, pelo menos naquilo que diz respeito às estatais, nós vamos estar fazendo uma afirmação equivocada, uma afirmação de que o talento é uma especificidade da parcela branca da população. É isso que nós estaremos dizendo. Então, para que isso se reverta, é preciso, sim, que a gente tenha, do ponto de vista dessas empresas que fazem esse patrocínio, como a Petrobras vai fazer agora, ela conscientemente assumir que o talento pode estar em qualquer lugar, que a excelência pode ser produzida a partir das manifestações, das expressões culturais de qualquer grupo racial.